Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Velázaro e trago até vocês as informações dos quatro negros de São Paulo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o pré-jogo do Corinthians, semifinal da Sul-Americana contra o Racing, 21 horas e 30 minutos, jogo transmitido pelo SBT, ESPN e Disney Plus, esse jogão você não pode perder, viu gente? E aqui nesse vídeo muita informação para você sobre o que cerca o Corinthians e essa partida, o quão importante será essa partida para o Corinthians além de chegar à final. Mas já peço aqui para você, para você deixar aquele like maroto no canal e já se inscrever se você ainda não é inscrito. A gente fala dos quatro maiores times de São Paulo todos os dias para você, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá nesse confronto entre Racing e Corinthians, aí já tem sete jogos. O Corinthians tem um tabu, nunca venceu o Racing, viu gente? Foram cinco derrotas e dois empates, o Racing fez oito gols e o Corinthians seis gols. Porém, o Racing também tem um tabu, né? Nunca ganhou do técnico Ramon Dias jogando no seu estádio. Quem vencer essa partida enfrentará o Cruzeiro, gente. É o Cruzeiro, venceu o Lanús na Argentina ontem por 1x0 e já está na final e já garantiu no mínimo 2 milhões de dólares, né? Cerca de 11 milhões aí de reais que o Corinthians também pode garantir caso passe pelo Racing. O Corinthians, além de chegar à final da Sul-Americana e tentar ser campeão em Assunção, onde será a final no dia 23 de novembro, ele também luta por uma classificação na Copa do Brasil e na Libertadores do ano que vem. Então, vale muito esse jogo para o Corinthians, né? O Corinthians não chega a uma final aí, não é campeão há cinco anos, né? Já o Racing não chega a uma final internacional há 32 anos. Então, tem muito aí valendo para os dois clubes nessa semifinal, além da própria final, não é verdade? Para esse jogo, 50 mil ingressos foram vendidos lá no estádio ao cilindro. Então, a Timossela estará carregada aí contra o Corinthians, que não será nada fácil, não é mesmo, torcedor corintiano? O Ramon Dias, talvez aí não conte com o Memphis Depay, jogou 90 minutos na última partida. Ali está uma questão física, né? Do Memphis Depay, então talvez ele use o Romero nessa partida. O Romero que, aliás, né? Pode renovar o seu contrato no ano que vem, de forma automática. Se o Corinthians for campeão, por exemplo, ele pode renovar o seu contrato automaticamente com o Corinthians. Se o Romero tiver 45 minutos em 60% dos jogos que o Corinthians fizer esse ano, também pode. Então, essas duas metas já foram alcançadas, tá? Então, o paraguaio falou que não é momento de pensar nisso, que está ligado no jogo do Corinthians, que o pensamento está para o Corinthians e para a equipe nessa semifinal e que depois da semifinal e da provável final, ele vai pensar sobre isso, tá? Os dirigentes já procuraram um jogador e querem mantê-lo no elenco. Caso o Memphis não joga, então poderemos ter Romero no ataque com o Iliuri Albert ou Thales Magno. Vamos ver como o Ramon Dias vai fazer nessa mexida de ataque. Uma coisa que o Ramon Dias não poderá contar é com o Kaká. Kaká teve aí um problema no tórax, né? Uma trombada. Então, está fora dessa partida e não enfrenta o Racing, tá bom? O provável Corinthians para essa partida de hoje deve ter Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Félix Torres, Matheus Bidu, José Martinez, Charles ou Ranieri, André Carrilho e Garro, Romero ou Memphis Depay e Iuri Alberto. Este é o provável Corinthians que tem Garro aí, gente. É pendurado. Garro não pode tomar amarelo se não estará fora de uma provável final caso o Corinthians chegue na final. O Racing do técnico Gustavo Costa, ele tem aí o retorno, né? Do atacante que estava com um problema no tornozelo, Roger Martinez. Ele vem por banco, não será titular e o Racing deve ser o mesmo time que enfrentou o Corinthians aqui na química arena, com uso de três zagueiros. O provável Racing para essa partida terá Gabriel Arias, Marco de Cesare, Santiago Sosa, Augustinho Garcia Basso, Gaston Martirena, Nardone, Almendra, Rojas, Quinteiro, Salas e Adrian Martinez. Este é o provável Racing que não tem ninguém pendurado, tá? Outra notícia do Corinthians é que André Ramalho foi julgado no STJD, aquela expulsão contra o Luciano. Então ele pegou mais um jogo e não joga contra o Palmeiras. O derby é mais um desfalque além do Garro, tá bom? A arbitragem desta noite, gente, será uma arbitragem chilena, tá? Felipe Gonzalez apita nas bandeiras, José Retamal e Juan Serrano. No bar, Rodrigo Carvajal do Chile. Então é isso aí, pessoal. À noite, depois da partida, entrarei aqui com vocês com os análises e comentários do jogo e também com a coletiva do Ramon Dias, se tiver a coletiva lá em Avejaneda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filho, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Não se esqueça, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço! Tchau, tchau!